Como vai? Sua vida É bom desabafar Tudo que sentes Não podes desanimar Precisa suportar Até o fim Imagine Lá no Calvário Jesus Cristo Estado morto Em sangue Entado Escravos em Suas mãos Com amor Coração Tudo isso por você É difícil carregar A cruz que Ele levou Carregou Sem reclamar É impossível esquecer Sua morte Lá na cruz Lembranças de Jesus Lembranças de Jesus Imagine Lá no Calvário Lá no Calvário Jesus Cristo Jesus Cristo Estando morto E sanguentado Escravos em Suas mãos Com a dor Com a dor Com o coração Tudo isso por você É difícil carregar É difícil carregar A cruz que Ele levou Carregou Sem reclamar É impossível esquecer Sua morte Lá na cruz Lembranças de Jesus Lembranças de Jesus Que nê Um É impossível esquecer Sua morte lá na cruz Lembranças de Jesus Lembranças de Jesus